Tudo bem com vocês? Depois de muitos dias eu resolvi postar esse vídeo porque eu tava realmente sem ideias e sem tempo, mas deixa eu atualizar vocês sobre o que aconteceu nas últimas semanas. Bom, eu tirei o macho, meu pai tirou o macho da gaiola e colocou aqui no vidro, ó. Eu nunca tinha mostrado meu macho direito antes, deixa eu pegar ele aqui. Esse aqui é o Fufito, é o macho, foi meu primeiro hamster. Tem a fêmea, né, que eu já expliquei a história da fêmea pra vocês, ela teve seis filhotes, dois morreram. E aqui estão os filhotinhos, ó. Desculpem, ó. Vou pegar um deles pra vocês. Não dá pra saber ainda se é macho ou é fêmea, mas são quatro filhotinhos, eles já pararam de mamar, já comem comida normal e eles ficam brigando, ó. Como vocês podem ver, eles estão brigando aqui. Então, tem que comprar comida. Olha, gente, que coisa fofa. Ai, que coisa fofa. Tem que comprar o triplo de comida, né, o dobro, porque são muitos filhotes que comem comida normal. Meu Deus. E você tem que estar dividindo a comida e é muita comida pra muito bicho. Ai, gente, esse aqui tá meio... Olhem, olhem, peraí. Bichinho. Não dá pra descobrir ainda se é macho ou é fêmea. Só sei que eu peguei um deles e eu vi que é macho. Ai, a fêmea tem medo de pegar. Eu transferei esse aqui pra cá recentemente, olha. Esse aqui é outro filhotinho. Tem uns que são bem maiores do que os outros. Eles têm uma boa relação com macho, né, porque tem vezes que o macho é estranho, mas eles não são agressivos. Eles não me mordem. Eu pego neles tranquilamente, com a maior facilidade. Gente do céu. Ah, a gente levei um susto. Fiquei tipo, cadê? Cadê o outro? Então, eles já estão com vinte e poucos dias e agora todos eles estão morando nesse enorme vidro aqui. É, eu tampo com aquela tampa ali pra ficar escuro, né, porque eles gostam de escuro. E fica tudo bem. Já estão todos aqui. Agora eles ficam com essa casinha. Ai, eu preciso ajeitar, né? Coloco comida pra eles duas vezes ao dia. Peraí, fofito. Vou ter medo dessa fêmea, porque ela é louca. Eu coloco comida pra eles duas vezes ao dia. Coloco a casinha. Essa casinha aqui... Peraí, gente. Tem que espantar ela. O filhotinho não, né? Porque ele é pequenininho. Ai, meu Deus. Vai, fêmea, vai. O nome dela é Jéssica, porque... Porque sim. Então, eu coloco eles aqui. Geralmente, os filhotes ficam aqui com a mãe. E o macho fica aqui, porque antes essa aqui era a casinha. Depois que os filhotes saíram daqui, dessa gaiola, essa aqui passou a ser a casinha do macho. Então, geralmente, é o macho que fica aqui dentro e a mãe fica aqui dentro com os filhotes. Isso que eu coloquei pra eles estarem passando. Aí, aqui... Tem a água. Eu coloquei essa vasilhinha pequena. E a minha cachorra ali, comendo pano. Aqui eu coloquei pros adultos. E aqui eu coloquei pros pequenos, que é a água. E aqui eu coloco a comida deles. Vocês precisam... Se vocês tiverem muitos hamsters, vocês precisam pra cidade e muita comida. Meu pai comprou muitos filhos de ração pra hamster aqui. Aí, eles comem normalmente. Essa eu não coloquei hoje, porque tinha muita comida aqui. Muito eu mesmo. Mas é bom que eles se sintam seguros sobre a quantidade de comida. Aí, todos eles vão comer. Pera aí. Olha, todos eles... Olha, gente. Brotou dali. Todos eles... Ei, para. Eles saem pra comer. Não, tá, deve tomar. Então, gente. Foi isso. E eu prometo que eu vou continuar postando vídeos pra vocês. Tchau, bichinhos.